Olá pessoal, mais uma receita prática rápida e muito gostosa. Hoje nós vamos aprender a fazer um delicioso sorvete de cacau. Para começar essa receita é muito fácil. Você vai precisar de 6 ovos, aqui eu já separei as claras das gemas, meia xícara de açúcar de coco, uma xícara de café forte, um quarto xícara de óleo vegetal, aqui eu estou utilizando o óleo de coco, uma pitada de sal, uma colher de essência de... baunilha, cacau e canela. Então, para a primeira parte da nossa receita, nós vamos colocar as gemas na batedeira. E bater. Batar as gemas, até que ela fique mais esprezada e dobre o tamanho. Agora nós vamos acrescentar o óleo de coco e continuar batendo. Ligue a sua batedeira e agora vamos unir o café, o cacau, a baunilha e a canela. Vamos colocar 4 colheres de sopa de cacau. Agora é só misturar bem a massa. Depois de mexer bem a sua massa, com a ajuda de uma espátula, reserve e agora vamos para a segunda parte do nosso sorvete. Vamos bater as claras bem leve. Quando as claras em neve chegarem nesse ponto mais firme, vamos adicionar uma pitada de sal, com o açúcar e continuar mexendo aos poucos. Prontinho! Para a neve pronta, vamos misturar o restante da massa. Com a espátula, vamos mexer em dois poucos. Depois de mexer bem a sua massa, escolha o restatário de sua preferência na sua casa, vamos despejar a massa e levar para gelar por mais ou menos 5 horas. Prontinho! Agora é só levar. Prontinho! Prontinho! Uma horinha depois e o nosso sorvete já está pronto. Agora é só finalizar com o cacau nips. Esse foi o nosso maravilhoso sorvete de cacau. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e não esquece de se inscrever no canal. Beijo e tchau! 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 Tchau!